Esse é o nosso? Quanto tempo, diretora? Só pra terminar. Certinho. Tranquilo. Você quer se alimentar também? O que você quer, Marquinhos? Ah, é, pra lavar aqui. Já tá aqui, né? Aqui, aqui, ó. Pode usar esse aqui pra limpar. É, então, a gente tá com um probleminha técnico que vai ser resolvido logo mais, viu, chefe? Tá bom. Se o programa é ao vivo, a gente já não tinha esquecido de falar pra ele do probleminha, mas tá tudo bem. Tá tudo certo, o fogão tá funcionando, tá tudo certo. Acontecem algumas coisas, mas eu gosto de dizer isso, chefe. Acontecem algumas coisas em programa ao vivo que são impagáveis, que não tem preço, sabe? Que é demais. Então, eu não sei se o pessoal de casa percebeu. Percebeu, 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 percebeu. Acho que ele percebeu não. É, acho que ele percebeu não. A diretora não percebeu, eu te conto, então.